Vamos falar então das questões aí do debate da Globo, o DCM fez bons resumos aqui de tudo que foi dito, meus caros e minhas caras, vamos lá pra gente fazer bem aqui o nosso trabalho, meus carinhos e minhas, meus caros e minhas caras, vamos lá. As mentiras e distorções ditas por Marçal e Nunes no último debate, vamos ver aqui esse resumo do Yurik Luz. O último debate eleitoral antes do primeiro turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo foi marcado por alguns exageros, distorções e imprecisões por parte dos candidatos, incluindo o prefeito Ricardo Nunes e o empresário Pablo Marçal. Durante o debate o ex-coach citou uma frase que ele atribuiu ao escritor Essa de Queiroz, como Essa de Queiroz dizia, políticos e fraldas devem ser trocados pelo mesmo motivo. No entanto, não há registros de que Essa de Queiroz tenha elaborado essa frase. Na realidade, a citação faz parte de uma lista de frases frequentemente atribuídas a escritores renomados na internet, mas que não possuem comprovação de autoria. Obrigado, Paulo Vitor. Nunes, por sua vez, afirmou durante o debate que Guilherme Boulos já havia sido condenado. No entanto, não existem registros de condenações contra o deputado do PSOL. Ao longo da sua trajetória como líder do MTST, Boulos já foi mencionado como investigado ou indiciado pelo menos em oito inquéritos policiais. Esses casos estão relacionados a danos ao patrimônio público durante manifestações, esbulho possessório, invasão de propriedade e resistência à prisão durante reintegração de posse. Mas nenhum resultou em uma condenação na justiça. Vamos lá, gente. Vamos pingar, vamos contribuir, vamos fazer aqui bem o nosso trabalho. Pingue em superchats, meus caras, minhas caras. Segundo o Pedro Baldança, dificilmente erra Boulos e Marçal no segundo turno. Pingue em pix, gente. Vamos lá pra gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui neste canal, meus caras, minhas caras. Vamos pra cima, vamos na live, vamos conversar com todo mundo, vamos tratar de todos os principais assuntos, meus caros, minhas caras. Live tá com muita visualização nesse momento, meus queridos, minhas queridas. Esses casos estão relacionados a danos ao patrimônio público durante manifestações, que não resultou em condenação na justiça. Durante o debate, Nunes também declarou Eu não tenho nenhuma investigação contra mim, não tenho nenhum indiciamento contra mim, não tenho nenhuma condenação diferente de você. Eu não queria, não queira enganar as pessoas. Apesar da fala do prefeito, é importante esclarecer que, até o momento, Boulos não possui nenhuma condenação em seu nome. O debate projetou os embates entre Boulos e Marçal, que são apontados como os favoritos para avançar no segundo turno na eleição da capital paulistana. A discussão também colocou Nunes em uma posição desconfortável devido aos ataques sucessivos dos seus adversários. Meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, gente! Contribuições, piques, ajudas. Vamos lá pra gente fazer bem o trabalho, meus caras, minhas caras. Olha lá, mais um texto do DCM. Debate final sinaliza a tendência de duelo entre Boulos e Marçal no segundo turno. Vamos ficar por dentro de tudo. Debate final da eleição à prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Globo na noite de quinta, projetou os confrontos entre o deputado federal Guilherme Boulos e o empresário bolsonarista Pablo Marçal, do PRTB, ambos considerados favoritos para avançar no segundo turno da eleição da capital paulista. A discussão também colocou o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, em uma posição desconfortável diante dos sucessivos ataques de seus adversários. Antes do debate, a pesquisa Datafolha indicou uma oscilação positiva para Boulos, que chegou em 26% de crescimento, para Marçal com 34% e uma queda de Nunes, que ficou com 24%. O Marçal ficou com 24%, não 34%, tô doido. Os três candidatos se encontram em empate técnico, mas os bastidores já trabalham com a hipótese de que o pisolista e o candidato do PRTB possam se destacar no primeiro turno, marcado para o domingo, dia 6. Bom dia, Pedro Zambarda, saudações esquerdistas. Bom dia, minha querida. Pingue em superchat, gente, ajudem o canal. O canal precisa ficar vivo batendo essa meta de R$ 80,00. Se cada um der R$ 2,00, a gente fecha numa boa. Meus caros, minhas caras, façam essa contribuição e digam no chat para eu fazer as continhas aqui, meus queridos. Durante o debate, Nunes se tornou o principal alvo dos ataques, mostrando-se confuso em algumas respostas e passando grande parte do tempo na defensiva sem conseguir comunicar claramente sua mensagem aos eleitores. Até nas considerações finais, o prefeito precisou usar alguns minutos para explicar o boletim de ocorrência doméstica registrado por sua esposa em 2011. No debate anterior, Marçal havia levantado o tema dez vezes sem que Nunes desse uma resposta. Dessa vez, Marçal mencionou o caso apenas uma vez ao tentar se esquivar da acusação feita por Boulos de que ele tem desprezo pelas mulheres. O influenciador tem um histórico de declarações machistas e enfrenta a grande rejeição do eleitorado feminino. Mais de 50% de rejeição Marçal tem justamente nesse caso. Em sua fala final, Nunes afirmou que o boletim de ocorrência foi resultado de um desentendimento durante um período em que ele esteve separado da esposa e que lhe negou qualquer agressão. Nunes também foi criticada pela deputada federal Taba Tamaral do PSB, que adotou um tom mais contundente do que nos debates anteriores, atacando todos os candidatos, com exceção de José Luiz Atena, do PSDB. O apresentador, por outro lado, mostrou dificuldade para impor as suas pautas e adotou uma postura menos agressiva em relação a Nunes e Marçal, dois adversários que ele costuma criticar duramente. Boulos versus Marçal, meus caros e minhas caras. Vamos lá. No início do debate, Boulos e Nunes seguiram a estratégia de ignorar Marçal, evitando direcionar perguntas ao influenciador. No primeiro bloco, por exemplo, Marçal foi o último a perguntar, conforme determinado por sorteio, enquanto o Datena, penúltimo, teve a ideia de questioná-lo. Marçal começou o debate com um tom mais suave, em relação aos encontros anteriores, focando em suas propostas e se posicionando como o único candidato que faz campanha sem dinheiro público e sem tempo de televisão, uma vez que o seu partido não tem direito ao fundo eleitoral e a propaganda eleitoral gratuita. Então Marçal foi suave e depois deu uma subida de tom. A situação mudou no terceiro bloco, quando Boulos teve que direcionar uma pergunta a Marçal, o que deu início ao confronto mais intenso do debate. Pouco antes, o influenciador havia se referido ao deputado do PSOL como um extremista em uma interação com o Datena. Boulos respondeu, Em seguida, Boulos questionou a presença dos ex-secretários do ex-prefeito João Dória na campanha de Marçal, Felipe Sabará, né gente? Enquanto o influenciador tenta associar o nome de Dória, que possui alta rejeição ao Ricardo Nunes. Marçal rebateu... Deixa eu responder uma pergunta aqui só, da nossa querida Ana Lúcia. A esquerda é totalmente dependente do Lula, é para se preocupar, Pedro? Eu acho que não, eu acho que já está se formando novas lideranças. O Boulos é uma liderança nova que está se formando. Mas é que o Lula é para a gente ganhar, né gente? A gente tem que ganhar essa eleição. As regras na Globo foi para amarrar o Marçal, exatamente, meus caros. Vamos lá, gente. PIX, contribuições, superchat, 180 pessoas aqui nos assistindo. Vamos lá, meus caros, minhas caras, vamos contribuir. Público recorde aqui na nossa live do Notícias da Manhã. Marçal rebateu o Boulos chamando de socialista de iPhone, criticou o repasse de 30 milhões do fundo eleitoral do PT, a campanha do pisolista, e provocou o deputado por evitar questioná-lo diretamente em outras oportunidades. Falou muito do Janones também, né? Você não tem coragem de fazer pergunta para mim. Boulos ironizou, agora o lobo está aparecendo com um tom elevado. O deputado do PSOL explorou uma antiga declaração de Marçal sobre a relação entre a capacidade intelectual de homens e mulheres e o tamanho dos seus cérebros, classificando-a como horrorosa. E lançou, por que você odeia tanto as mulheres, Marçal? Marçal, por sua vez, reagiu duramente, dizendo que era papinho de esquerdopata maluco, e chamou Boulos de depredador. O influenciador finalizou a sua fala voltando ao ataque contra Nunes, referindo-se ao boletim de ocorrência de ameaça feito pela primeira-dama Regina Nunes em 2011. Quem não gosta de mulher é quem tem boletim de ocorrência por agressão à mulher. Então, gente, o segundo turno está sendo projetado aí com um duelo de Marçal e Boulos. Fala, pessoal da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então, a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix. Você nem precisa usar o cartão de crédito. Você pode fazer o Pix, além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata.gmail.com Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então, é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de Governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20,00 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros. Temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata.gmail.com ou no pedrozambarda.gmail.com E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro, de comédia, com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.